Olá, sou a Adília do canal Costura e Arte, e estou aqui para mostrar para vocês mais uma dica de costureira. Aqui é um decote de um vestido. Eu fiz o corte, aqui tá pelo avesso, e desse talhinho. Mas esse talhinho, eu quero que ele fique armado, que é o detalhe do decote. Aí eu pego um pedaço que tem a intertela, coloco aqui, coloco a intertela aqui, vou dar o talhinho, cadê? Deixa eu ver se tá mostrando. Dá o talhinho aqui, e vou virar, vira um lado, tô um pouco rouca devido a garganta, aí a voz tá grossa. Aí aqui, ó, dou uma empurradinha com a pontinha da tesoura, no outro lado também, uma empurradinha com a pontinha da tesoura. E aqui está o decote, né? Aí vou abater com o ferro.